E aí pessoal, Davi Coleçosa aqui trazendo a imagem pra vocês, bom galera, hoje eu vou trazer o review da minha custom do Wolverine Zumbi Então vamos lá aos detalhes, bom galera, vamos aqui ó, primeiro focar o rosto Focou, deixei aqui a boca com sangue né, como se ele tivesse comido alguém, assim, alguma coisa assim Fiz esse detalhe aqui do olho como se ele tivesse levado um baita de um tiro aqui ó, como se ele tivesse já mordido, já infectado, é porque ele tá zumbi né Esse detalhe que eu fiz com canetinha meio marrom né, e pintei com vermelho, ficou um vermelho meio escuro né, como se fosse carne viva Aqui também fiz, aqui também fiz, eu detonei ele, na moral, eu detonei ele, aqui ó, também fiz aqui Aqui no peito eu fiz bastante né, como se ele tivesse já morto, ele na verdade já tá morto né, tô falando aqui Aqui atrás também, aqui também né E eu fiz aqui na cabeça, já esqueci eu não te falo da cabeça aqui ó, fiz aqui na cabeça Tá, articulações que ele tem, só tem no braço e na perna tá, por quê? Tem essas coisas, articulações, porque esse braço aqui não se mexe galera, por que que não se mexe? Só aqui que mexe, porque eu não quero forçar muito senão vai quebrar, nem a cabeça mexe, tá? E eu trouxe aqui pra comparar uma outra custom que eu já tinha feito né, de zumbi, mas eu refiz Tá, eu refiz essa custom aqui do lugar meu arqueiro né, eu refiz ela, pra vocês já terem uma ideia da próxima custom que vem por aí tá Aqui ó, como se fosse mesmo carne em verro aqui ó, na cara dele, aqui também, no peito né Aqui também, nem vou mostrar todos os detalhes né, pra mostrar num review específico né, pra vocês Bom galera, então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou aí deixa seu like, se inscreve no meu canal, nos canais parceiros também Até mais galera, fui Tchau Tchau